O Arnaldo Cesar Coelho já já vai falar do árbitro, autoriza o árbitro. Brasil! Começa o jogo em Nova Jersey. É só, Brasil e Argentina, o maior clássico do futebol mundial. Última partida oficial de seleções principais, vitória da Argentina no Qatar, 1 a 0, gol do Messi. Neymar por baixo, olha a chance! Gol! Prendeu, atrapalhou, exatamente, a bola, a grama prendeu, a bola, ele passou, ele correu na caba, e lá vem o Messi. E agora, o que que faz? Não faz! Gol da Argentina! Lionel Messi, número 10. Aos 31 minutos. Quando ele pega assim, amigo. Olha lá, a bobeada ali no meio. Perdeu a bola por ali o Sam. A enfiada pra ele, posição legal. E aí, e agora, o que que faz? Não faz! Ele não tem o que fazer. Ele olha o goleiro, define a posição, dá o tapa na bola. Os brasileiros estão reclamando. Lionel Messi deixa tudo igual. A enfiada de bola do Gago pra ele. Ele apenas tirou do goleiro. Uma coisa que não se pode fazer nunca, quando você tá jogando uma partida, jogando bem, né, contra a Argentina, fazendo uma bela partida, a seleção brasileira. Mesmo que a seleção brasileira esteja com a bola, você não pode deixar o Messi sozinho. Que numa roubada de bola como essa, um erro do jogador brasileiro, uma enfiada de bola, ele sai na frente do goleiro. E é um fantástico jogador, dificilmente vai perder um gol. Mesmo que o Brasil com a bola no pé, tem que tá alguém colado. E lá vem a Argentina de novo. Olha o Messi pedindo. Olha a Argentina partindo. A tentativa de ferro de balada pro Souza aqui na esquerda. A bola correu demais. O Messi tomou a bola boa, Oscar. Vamos lá, Oscar. Deu uma subida. Tentou a abertura pela direita. Aí, masquerando. Vai jogando pelo meio. O Gago é muito bom jogador esse Gago. Olha o Messi aí. Ele, o Di Maria botou na frente pro Messi. Lá vem ele de novo. Gol da Argentina. Lá vem ele de novo. Deram espaço não tanto pra ele, mas pro Di Maria criar jogada pra ele. Na tabela que ele fez, recebeu na frente, amigo. Aí não tem erro. Messi vira pra Argentina. Dois para a Argentina, um para o Brasil. Rafael não pode fazer nada. E aí começa um pouco da inexperiência dos dois zagueiros jogando em linha com o Messi infiltrando entre eles. Mas também dos volantes, que de forma nenhuma você joga contra a Argentina e deixa o Messi duas vezes chegar na cara do gol em cinco minutos. A primeira, tudo bem, foi uma roubada de bola, foi um pego de surpresa, apesar que eu acho que você tem que sempre estar perto dele, mesmo quando você está com a bola. Agora, no segundo gol, foi uma jogada armada pela Argentina. Ele vem de trás, sem ninguém que acompanhe, numa velocidade incrível. Aí os dois zagueiros não tem o que fazer. Na minha opinião, foi uma falha de marcação do Meikam. Aí Neymar, decide Neymar. Botou na frente, Hulk, o pé trocado. O pé direito não é o bom. Amou muito, queria o passe. Mas aí vai tirar completamente a característica do Hulk, né? Que é chegar e bater para o outro. Lá vem a Argentina de marinha. Esse é um perigo, batou o pé na esquerda. Rafael fez boa defesa. Não narra a bola na seleção, não narra Neymar, Júlio. Tá bom, Neymar. Conta a Argentina, vale. Se fizer, sai Neymar, Júlio. Mas lá vem a Argentina, bola enfiada. E foi pra fora. Mas a grande tem alguma coisa errada. Porque a Argentina tá chegando uma vez atrás da outra. Claro. O Brasil, a defesa tá marcando em linha. Com muito espaço atrás. O meio campo tá dando espaço pra quem pega na bola pensar. Dá uma olhada. Enfia uma bola e o jogador da Argentina sai em velocidade. O Higuaín é muito veloz. O Messi é veloz. O Di Maria enfia muito bem a bola. O Masquerão sabe jogar. O Gago sabe jogar. Esse espaço na marcação eu não tô gostando. Marcelo falta nele. O Gisman docegui. Consegui. Rafael cai pra fazer a defesa. Rafael vai partir lá pela direita. Ele vai em tabela. Pro meio. Bate pro gol. Faz o gol, Oscar. Gol. Dois para o Brasil. Dois para a Argentina. Grande Brasil. Argentina. Cruzamento. Olha a chance. Gol. Aí por lá o Clemente. Tenta o cruzamento. Argentina. Vai pra cima o time da Argentina. Tá com cara de final de campeonato. Cruzamento. E o gol da Argentina. Duro ou pouco a alegria da vantagem brasileira. Olha o desespero do Rafael. Fernandes de cabeça. Olha só como ele escora. Ela toca na trave. Já passa nas costas do Rafael. Não deu pro Marcelo fazer nada. Três ato. Que jogaço. Globo. A gente se liga em você. Vai voltando. Vai voltando esse grande amor. Mas segura o Messi. Segura o Messi. Segura o Messi. Segura o Messi. Ih, botou na frente. Fizeram falta nele. Também se não faz a falta nele, amigo. Ele é na cara do Rafael. Toma o cartão amarelo ali. Foi o Danilo, filho da falta. É, eu acho que foi. Acho que foi o Juliano. O Juliano chegou. Ah, depois da falta o Danilo que fez a falta. Olha o Messi. Perno esquerdo. Vamos aí pra 38 minutos. Vamos pra 39 agora. 3x3. Lá vem o Messi. Segura o Messi. Gol. Esse merece o Grito Maior. Gol da Argentina. Um golaço de Lionel Messi. Por isso ele é o melhor jogador do mundo. Por isso ele faz a diferença. Aos 39 minutos do segundo tempo. Olha a arrancada do Messi. Bola coladinha no pé esquerdo. A característica dele. Abriu o espaço. Olhou pro goleiro. Metal no ângulo. Curva. Bola fechando. Um gol de Lionel Messi. Com a marca de Lionel Messi. Um golaço de Lionel Messi. Três gols de Lionel Messi na vitória nesse momento. De 4x3 da Argentina. É aí que ele faz a diferença. Ainda longe de qualquer outro jogador. Aí é que ele faz a diferença. Dá o espaço. Ele abre o espaço e mete lá. Quatro pra Argentina. Três para o Brasil. Partiu com o Naguero. Na velocidade. Abriu o espaço. Ainda ele. Prendeu demais. O Brasil se segura. Messi acredita. Tenta ainda mais fazer a diferença. Chega bem o Brasil na marcação. Aí vem o Brasil. Vem pro ataque. Tentando alguma coisa. Aponta o centro do encontro.